Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2018. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago pra você a palavra de hoje. Hoje eu tenho uma novidade e eu quero aqui trazer uma informação, tá? Não é um pedido, é uma informação. Houve pessoas que me perguntaram, Ney, como é que eu faço se eu quiser te mandar alguma coisa? Deus tocou no meu coração e eu quero te mandar algo. Então hoje eu estou informando aqui a minha caixa postal. Se você tiver alguma coisa que você queira me enviar, como forma de gratidão por qualquer coisa, A minha caixa postal é essa, 37-CEP-86430-000, Santo Antônio da Platina, Paraná. Muito obrigado por você que já se interessou em me enviar alguma coisa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te recompense muito. Agora vamos à nossa palavra de hoje que está dentro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículos de 34 a 36. Está escrito assim. Essa situação, essas palavras, Elas estão dentro de uma conversa que Jesus está travando com alguns judeus, entre eles alguns fariseus. E eles estão interpelando Jesus e Jesus está dando algumas respostas difíceis deles compreenderem, porque a mente e o coração deles estão endurecidos. Jesus está falando que ele é aquele que veio para dar vida, é aquele que veio para trazer liberdade, é aquele que veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. Mas os que estão conversando com ele são religiosos, que estão tão seguros da sua santidade e também da sua dignidade, estão tão seguros da sua herança, que eles dizem assim para Jesus, olha, o senhor está enganado a nosso respeito, Jesus. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Na verdade, aqui existe um duplo erro. O primeiro erro tem a ver com a história, porque os judeus, não somente por uma, mas por várias vezes, eles acabaram se tornando escravos de um dos seus dominadores. Vou citar aqui, por exemplo, eles foram escravos dos Babilônios, eles foram escravos dos Persas, eles foram escravos dos Egípcios. Lembra que eles passaram muitos anos de escravidão no Egito, até que Deus levantou Moisés para ser o libertador? Então, eles estão equivocados com relação à história e também estão equivocados com relação ao reino espiritual. Porque Jesus está dizendo para eles que o pecado é algo que escraviza. E o único que pode libertar o homem do pecado é Jesus. Foi ele que morreu numa cruz para pagar pelos nossos pecados. Isso é importante a gente gravar. Parece uma coisa simples para muitas pessoas, mas tem algumas que ainda têm dificuldade de aceitar isso. Tem pessoas que se cercam de tudo quanto é coisa, de todas as maneiras, buscando salvação. Sabe aquela pessoa que ele confia nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro? Mas, olha, somente Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode nos libertar do pecado e nos conduzir à vida eterna. Foi ele mesmo que disse, inclusive dentro desse evangelho de João mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus deixou muito claro que só existe um caminho que conduz ao Pai à salvação. E esse caminho é ele mesmo. Ele diz, eu sou o caminho. E ele não deixou nenhum desvio, nenhuma outra alternativa. Ele disse, eu sou o caminho. Só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Mas isso estava difícil de entrar na mente daquelas pessoas, porque elas eram seguras de si e elas estavam acostumadas a apoiar-se naquilo que elas praticavam, nas obras que elas praticavam, nas obras que elas realizavam. Porque elas tinham toda uma prática, uma série de tradições que transmitia para elas a segurança de que ao fazer tudo aquilo, assim elas seriam salvas. Mas não. A verdade é que o homem tentou de muitas formas encontrar salvação, mas não foi capaz. Porque a salvação só era possível por meio da obediência, coisa que o homem não conseguiu. O que destruiu o homem, o que tirou o homem do paraíso, foi a desobediência. Então, qual seria o antídoto para esse veneno da desobediência? O antídoto seria a obediência. Deus enviou os profetas ensinando o homem a obedecer, mas eles não conseguiram. Então, Deus enviou o seu próprio filho, Jesus Cristo. Esse sim, esse foi concebido sem pecado. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E pelo sangue inocente dele derramado na cruz, nós fomos resgatados da nossa vida de pecado. E aqui Jesus está dizendo que a vida ou a permanência do escravo é limitada. Quem é o escravo? Aquele que comete pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Todavia, aquele que recebe o filho, esse tem a vida eterna. Jesus está dizendo para aqueles homens, vocês estão aprisionados a uma vida de pecado, de vícios. Se vocês querem libertação disso, vocês precisam me receber. Eu posso libertar vocês. Eu é que posso vos libertar. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante que olhando para a nossa vida, para o contexto de hoje, os prazeres a nós oferecidos são apenas iscas para nos desviar do grande presente de Deus. Esses prazeres e poder muitas vezes é ter uma vida confortável, uma vida cheia de coisas desse mundo. Eles são, na verdade, apenas iscas. A pessoa às vezes é tentada a imaginar que quando ela experimentar aquela droga, quando ela beber aquele gole, quando ela se deitar com outro, com outra, ela vai ser feliz, ela vai ser uma pessoa realizada. Mas, na verdade, essas coisas, as drogas, o sexo, a promiscuidade, o dinheiro, a fama, o poder, todas essas coisas, não nos conduzem à vida eterna e nem nos satisfazem a alma. São apenas iscas para nos levar para uma vida de perdição. É Satanás nos convencendo de que a nossa vontade, que, na verdade, não é nossa, é dele mesmo. Ele que colocou em nós essa vontade. É Satanás tentando nos convencer de que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Mas é uma ilusão. Só que nessa ilusão muitos se aprisionam e muitos estão sofrendo e serão destruídos. Por quê? Porque acolheram a sugestão do inimigo. Eu, por exemplo, fui muito tempo na minha vida, eu fui escravo, sabe do quê? Da promiscuidade e do cigarro. Foram praticamente 20 anos escravo daquele vício do cigarro que eu não conseguia largar de jeito nenhum até que Jesus Cristo me libertou. Os vícios, eles nos conduzem à escravidão e à morte. E às vezes não é só a morte do corpo, não. A morte da alma também. A morte eterna. Então nós precisamos nos libertar. Mas para nos libertar é preciso deixar de lado alguns preconceitos que nós temos. Aliás, um dos preconceitos das pessoas é se utilizar dos recursos que Deus deu por meio da ciência. Porque tem pessoas que você faz uma campanha de oração e ela se liberta por meio da oração. Agora tem pessoas que precisam de uma ajuda médica, de um medicamento, de uma clínica, de uma terapia. Se eu perguntasse a uma pessoa aí com 40 anos ou 43 como eu, com uma vida saudável, se eu perguntasse para essa pessoa se importa o fato dela ter nascido em parto normal ou por meio de uma cirurgia, uma cesariana, se isso importa, é muito provável que ela dissesse para mim ah, para mim não importa. O que importa é que eu estou vivo e estou com saúde. Pois é. Se você está vivo e está com saúde, não importa de que forma Deus trouxe você ao mundo se por um parto normal, por uma reação da natureza humana ou por uma intervenção cirúrgica da medicina, da ciência, não é? Por que é que para buscar a libertação de alguns vícios tem pessoas que têm resistência para utilizar o medicamento? Ou utilizar o recurso de uma clínica, de um médico? Nós precisamos jogar fora esse preconceito. Porque às vezes Deus cura da forma normal pelo milagre, mas talvez Deus cura por meio do remédio do tratamento. E nós vamos orar agora. Na nossa campanha, nós vamos orar por libertação dos vícios. Se você quer acompanhar-nos nessa oração, clica agora nesse botão aqui, isso, nesse que está aparecendo, é o vídeo da nossa campanha, o terceiro elo da campanha, hoje orando por libertação dos vícios. e só no the other. E aí E aí E aí E aí E aí E aí